Abertura 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 Valeu Jumbo Branco Valeu Tigrão Classificado nosso Jumbo Branco Abertura Abertura Valeu Dado Americana abraça você A homenagem que você teve de nós hoje Aquela placa comemorativa Saudando você, o amor que você tem Pelo Rio Branco, você vem do Rio Grande do Sul Apaixonado por Americana E pelo Rio Branco, a gente agradece De coração tudo que você fez E faz por nós e pelo Rio Branco Obrigado Dado Valeu Jogadores do Tigre Valeu Edson Vieira Todo mundo de parabéns Fio, Sandro Hiroshi, Flavarelli Todo mundo, Dr. Eder Incansado Dr. Eder Está sempre defendendo o Rio Branco Dr. Eder, palma do Dr. Eder Palma pro Sandro Pro Flavarelli Pra todo mundo que luta pelo Rio Branco Música 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 Música